Olá minha gente, tudo bom? Na aula de hoje nós estaremos aprendendo a fazer um CRUD com PHP e MySQL. Eu vou estar explicando como que funciona a criação, a leitura, a atualização e a eliminação de registros do nosso banco de dados. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma pasta, eu vou inicializar aqui o meu servidor, o meu servidor, ele vai carregar aqui o meu serviço, eu vou abrir aqui o meu localhost para acessar o meu PHP MyDmi, eu vou criar aqui já de uma vez o meu banco de dados chamando aula, então eu estou chamando ele de aula, vou criar uma tabela chamada aluno com apenas três colunas, eu vou colocar uma coluna id, uma coluna nome e uma coluna email. Aqui eu vou definir como 10, aqui eu vou colocar vaxar 256, vaxar aqui também 256, índice primário, aqui para o nosso ID eu vou colocar como índice primário e autoincremento para ir acrescentando de 1 em 1 sempre ao último registro, ou seja, o primeiro registro vai ser 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3 e assim vai. Eu vou guardar aqui, então está lá a nossa tabelinha criada de uma forma bem simples. Próximo passo, criar uma pastinha aqui no htdocs chamada crud, eu já criei ela, ela está vazia, nós vamos fazer as coisas do zero. E vamos lá para a nossa programação. Antes deixa eu já carregar aqui o localhost barra crud, já para deixar ele carregado ali para a gente. Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui a pastinha aqui, eu vou usar aqui o visual code, abrir aqui o htdocs, pastinha crud e selecionar pasta. E aí a gente trabalha em cima aqui da nossa pastinha. Bom, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é criar um documento novo, eu vou chamar ele de conecta.php E aí o meu conecta.php eu vou fazer uma conexão bem simplesinha mesmo, usando o pdo. pdo, tá, então vamos lá, pdo igual new pdo. Tá, então eu estou criando uma variável chamada pdo, para a gente criar uma nova conexão baseada em pdo. Aqui eu vou definir qual tipo será o nosso serviço, que é o do MySQL, o nosso host, que no meu caso aqui vai ser o meu caminho local, localhost. Se vocês estiverem fazendo através de um serviço web, alguma coisa do tipo, coloquem o IP de vocês aí. DbName, dbName é o nome do nosso banco de dados, nós chamamos ele de aula, aula. E aqui nós fechamos a primeira parte da conexão. Em seguida, eu vou determinar o nome do meu usuário, aqui no meu serviço está como root, e a senha do meu banco de dados, aqui do meu usuário, que é vazio. Então, esses parâmetros que eu acabei de criar, eles são utilizados para estar realizando aí a conexão com o nosso banco de dados. Beleza? Então, eu vou apenas aqui passar um argumento para saber se tiver algum erro de conexão. Então, pdo set. Vamos ver se ele já carrega aqui para mim. set attribute, então eu vou fazer manualmente mesmo. pdo attr underline attr underline erro mod. Então, para ele carregar ali, se tiver algum erro de conexão, alguma coisa do tipo, ele já ajusta aí para a gente o que tiver que ajustar. Tá? Manda mensagem, dá o retorno. E aqui também um erro um erro, não, erro mod underline exception Deixa eu ver se eu escrevi certinho, escrevi certinho. Tá aí. Então, aqui é só para a gente ter o retorno aqui do da nossa estrutura para saber se teve erro de codificação ou não. E vamos lá para a codificação de fazer o nosso primeiro formuláriozinho e fazer o insert dele. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar esse novo arquivo de index 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 Vou chamar de index, não. Vou chamar ele de form. form.php Vai ser o nosso create, tá? Através do nosso form, nós vamos estar criando aí o nosso formulário de uma forma bem simples. Antes da sequência, vamos observar aqui que a gente atualizando aqui a nossa pastinha CRUD, ele já aparece aqui o resultado, né? Se eu clicar aqui no Conecta, ele traz algum erro aqui para a gente. Tá? Na minha linha 3 tem um erro. A minha constante aqui, eu escrevi errado. Exceção Ué! O que eu escrevi errado ali? Eu troquei o erro de posição, tá no lugar errado. Peraí, gente. Exceção Vamos ver se deu certo. Aí, já assumiu o erro. Então, beleza. Tá? Não apareceu nada na tela, não tem erro. Tá? Se aparecer alguma mensagem de erro, a gente tem um erro acontecendo. Então, eu vou trabalhar em cima desse form. O form, eu vou estar utilizando ele só para fazer um formuláriozinho bem simples, bem básico aqui, para a gente ter conteúdo, né? Então, vou fazer um HTML. Vou fazer um HTMLzinho bem básico aqui. Edge. E aqui, eu vou fazer um form. Pessoal, nesse caso aqui, eu vou fazer eu vou fazer com jcarry, tá? Vou fazer com jcarry essa brincadeira aqui para deixar mais bonitinho o nosso formulário. Tá? Então, eu vou fazer aqui um input do tipo text type text o id vai ser nome para a gente colocar o nome. E eu vou colocar aqui um name também. Eu gosto de colocar sempre esses dois carinhas. porque se a gente for trabalhar com formulário, método e ação, a gente vai precisar desse name. E aqui, eu vou simplificar o meu tempo de escrita. Aqui vai ser o e-mail e-mail e-mail. Fazer uma quebradinha. Pessoal, eu não vou formatar. Eu vou fazer de forma bem simples. Só para a gente ter o conteúdo acontecendo na tela, eu vou apenas colocar aqui um placeholder placeholder igual digite o nome. Depois, se vocês quiserem, vocês podem aplicar aqui um bootstrap ou materialize, sei lá. Colocar uma biblioteca aqui de front aqui para deixar mais bonitinho. Digite o e-mail. Vamos dar uma olhada como que está ficando o formulário. Está aqui. Digite o nome, digite o e-mail. E a ideia é a gente criar um botãozinho. E na hora que a gente colocar o botãozinho para rodar, a gente cadastra a informação. Vou colocar um brzinho aqui. Ops. Ele vai ser um input também. Input do tipo button. O id dele vai ser btn gravar. Vai ser o botãozinho que a gente vai estar utilizando para gravar as informações. E vou colocar um velo para ele também. Gravar. Gravar não, né? Vou colocar aqui salvar. Para ficar mais bonitinho. A gente vê tanto gravar por aí. Vou colocar aqui salvar. Vamos ver se ele apareceu. Está lá o botãozinho. Salvar. Então, a gente vai digitar o nome. Vai digitar o e-mail. Clicou no botão, ele tem que salvar aquela informação na tela para a gente. Essa vai ser a nossa ideia de aplicação. Bom, dando sequência aqui, eu vou aqui no finalzinho do meu body eu vou fazer a programação aqui do jQuery. Então, eu vou aqui no jQuery cadê o jQuery? Eu vou vir aqui em download. Pessoal, eu vou fazer um negócio aqui que eu costumo fazer bastante. Eu vou fazer assim. Vocês podem usar o método que vocês acharem melhor. Eu vou copiar aqui o link aqui do jQuery onde está marcado aqui bower stall. Eu vou vir aqui agora fazer um script. Esse script eu vou colocar src e jQuery ali. E embaixo, eu já vou colocar aqui também, eu vou otimizar meu tempo de programação. Já vou escrever aqui um script src igual. Eu vou criar uma pastinha chamada js de javascript e vou colocar aqui main. Main js. É o nome do arquivo que eu quero criar para estar salvando aí o nosso documento. Então, eu vou criar aqui uma pastinha new folder js. Então, nós vamos criar a pastinha js. E aqui dentro da pastinha js eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de main.js. já para ele saber que vai ter um javascript acontecendo ali dentro. Um detalhe aqui, eu vou colocar um método aqui no nosso formulário. Método igual a post. Eu vou trabalhar como post. Então, na hora que a gente clicar no botãozinho salvar, ele vai capturar esses dados e fazer uma transação qualquer aí que a gente necessita. Então, vamos lá. Agora, vem a ação do main. Então, eu vou fazer assim. Aqui no meu... Deixa eu aumentar um pouco o código para a gente ver. Aqui ficou melhor. Quando a gente clicar lá no botãozinho salvar, agora eu não lembro como eu determinei o nome. É, btn gravar. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Pronto, btn gravar. Então, na ação de clique, on click, aí faça as funções que estão aqui dentro, function, e aí executa tudo que tiver aqui dentro aqui do botão. Então, esse aqui vai ser o método aqui do botão que nós vamos estar criando. Vou passar um alerta aqui. Oi. E vamos ver se ele retorna esse Oi para a gente se a gente clicar no botão. Olha lá, retornou o Oi, significa que a gente conseguiu programar o botãozinho. Agora, o que nós vamos fazer? é fazer o registro acontecer. E para isso, eu vou estar utilizando um Ajax para estar fazendo a coisa ocorrer de forma mais adequada. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada... Eu vou colocar diferente aqui. txt underline nome vai ser igual cifrão. Esse cifrão aqui ele pega a referência pelo elemento, no caso aqui vai ser um id chamado nome, que é o que está lá no nosso formulário. e pega o valor dele. Então, o .val vai pegar o valor que está dentro desse elemento aqui. E-mail e txt e-mail. Então, eu estou capturando o nome que está na caixinha de texto e o e-mail que está na caixinha de texto. Aqui, eu vou passar aqui um console.log. Eu vou trabalhar no console.log, acho que é mais fácil. Console.log txt e-mail botar um espaço aqui txt nome o e-mail. Tá certo? Opa, faltou concatenar aqui, né? Sonazinho demais. Bom, vamos ver se a gente consegue capturar esses parâmetros, ver se está tudo ok. Vamos dar uma atualizada aqui. Eu vou acessar aqui o console. Tá? Estou acessando aqui o console para a gente enxergar melhor a informação. Então, ele tem que retornar para a gente aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar o nome Luiz Alexandre. Vou colocar aqui o e-mail lá, cara. Salvar. E ele apresentou lá, ó. Então, a gente conseguiu capturar o nome, né? O e-mail e o nome, tá? Não estou fazendo o tratamento aqui se o e-mail é válido ou não. Bom, conseguimos capturar. Eu posso deixar isso aqui. Eu posso tirar. Fica a critério de vocês. Próximo passo nosso é fazer um Ajax, tá? E esse Ajax que eu vou estar preparando aqui agora ele vai ser utilizado para a gente estar recuperando, né? Recuperando não. Cadastrando a informação dentro do nosso dentro do nosso banco de dados. Então, eu vou passar aqui a nossa URL, tá? Que vai ser, opa, letra minúscula. Vai ser a URL que eu vou estar fazendo a gravação dos dados. Eu vou chamar isso aqui de create.php Eu vou fazer aqui o método aqui do CRUD, né? O C do CRUD, o R de read, o de update e o D de delete. Tá? Então, aqui o create, o tipo. O tipo é o método que a gente vai estar utilizando. Post, que é o método que eu usei lá no meu formulário. E os dados, né? Data. Que são os dados que eu vou estar encaminhando aí para o meu... Vou estar encaminhando eles para o meu banco, tá? Então, eu vou colocar aqui nome. Esse valor aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, nome, é o valor que eu vou estar passando lá para o PHP. Tá? Então, passa o txt nome. Cadê o txt nome? Vírgula. E aqui o e-mail também. Dois pontos. Txt e-mail. Bom, é... Então, aqui ele vai estar criando uma variável lá no PHP chamada nome. Nós vamos recuperar ela. E aqui o e-mail, nós vamos recuperar ela lá também. Tá? E... Eu vou colocar aqui um before send também. Before send. Esse before send, ele serve para... Né? No momento que você acessou o botão, ele mostra ali o que você está enviando. Você pode colocar aqui um... Um gifzinho de... Né? Aqueles gifzinhos que fica processando a informação. Tá? É... Sei lá. Vamos criar uma div de resultado lá. Deixa eu ver aqui Resposta. Resposta. Ponto. Em formato HTML. Opa. Manda o textinho. Enviando. Três pontinhos. Vai ficar bonitinho. Ponto e vírgula. Tá? Então, eu vou vir aqui já no meu formulário e colocar aqui embaixo aqui um... Uma div com id chamado Resposta. Porque é aqui que vai acontecer a resposta, né? A mensagem tem que aparecer aqui dentro. Bom, e continuando agora aqui, pessoal. Vamos, né? Após a gente ter encaminhado os dados o que que nós vamos fazer? É... Nós vamos trazer o retorno pra gente. Ponto. do dono, tá? Aqui é o retorno do que... Do processamento de todo o processamento que aconteceu lá no nosso... No nosso script. Eu vou passar aqui um argumento. Eu vou passar um ezinho. Tá? Vocês podem colocar o termo que vocês quiserem. Pode ser um R de resposta. Sei lá. Qualquer coisa do tipo. E aí eu vou falar que lá na resposta mesmo... Resposta ponto em formato HTML É... Vamos pensar aqui. Dados registrado com sucesso. Pronto. Ponto e vírgula. Bom. Programei esse monte de coisa aqui, né pessoal? Então vamos dar uma atualizada aqui no nosso código. Vim aqui. La cara. Salvar. Tá aqui, ó. Enviando. Tá? Então ele caiu aqui nessa... No before sent. Ele ainda não fez nada porque não processou. Tá? Não tem nada pra ser processado porque eu não tenho o create ainda. Vamos montar o nosso create. Tá? Então pra montar... Opa, deixa eu abrir aqui. Vamos criar aqui um arquivo novo. Oh, meu Deus. Joguei pro outro lado. New file create .php Peraí que eu vou jogar pro outro lado de volta. Bom, gente. Aqui no nosso arquivo create é... É onde nós estaremos aí realizando a criação do nosso usuário. Tá? É onde nós vamos estar realizando aí o processo de inclusão do mesmo. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um método php. Vou criar aqui o meu delimitador. E vou fazer aqui um include do nosso conecta.php pra ele realizar a conexão com o banco de dados senão não vai funcionar. E eu vou fazer de uma forma mais simples. Eu vou terminar aqui de uma forma bem simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome que vai ser igual cifrão underline post de nome. Tá? Já mostro de onde está vindo esse nome. Uma variável no php chamada e-mail que vai ser igual cifrão underline post e-mail. Tá? Essas duas variáveis aqui, ó, post nome e post e-mail elas são resultantes desse valor que eu acabei de marcar aqui, ó, nome e desse valor que eu acabei de marcar aqui. Então, eu estou passando esses parâmetros lá pra dentro do php com o valor da variável txt nome. Tá? E a variável txt nome recebeu certamente o valor da caixinha de texto. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar uma variável chamada sql e ela vai ser igual, é, aqui eu faço um insert, né? Então, eu abri aqui, insert, insert, insert into aluno, deixa eu colar letra em minúsculo aqui, aluno, value, o que eu vou inserir aqui agora? Eu vou colocar aqui os valores de crase, né? Eu vou registrar na coluna nome e na coluna e-mail que está lá no nosso banco de dados, tá? Então, na hora que eu mandei criar nosso banco, o que eu fiz? eu criei aqui nome e criei aqui e-mail, tá? Então, esses valores que eu estou passando ali agora são referentes a esses carinhas aqui. E o valor é o que está vindo aqui no nosso, é, o que está vindo aqui no nosso, na nossa variável, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer nesse formato aqui mesmo, opa, cadê? sumiu, vamos lá, nome, vírgula, então, ou seja, na mesma sequência, na coluna do nome, coloca o nome e na coluna do e-mail, coloca o e-mail. Essas cotas que eu estou colocando aqui agora, essas barrinhas, é para ele inserir ali o, os valores referentes a variável, senão ele dá erro de encapsulamento, tá? Aí vocês escolham aí a melhor forma de vocês estarem passando esses parâmetros. E em seguida aqui eu vou criar aqui um exec, tá? Para executar aquela instrução, eu vou dizer o seguinte, pdo carry, tá? E a carry que eu vou executar vai ser aquela carry que está ali em cima que é a nossa SQL, tá? Então, o que eu estou mandando fazer? chama o pdo, tá? Quem que é o pdo? Esse carinha que está aqui, que é a nossa conexão e executa a carry, né? Que é essa carry de insert que está aqui. Vamos fazer um teste para ver se deu certo. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa registrada aqui, ó. Está vazio, tá? Não é registro nenhum. Vou atualizar aqui. Vamos lá, Luiz Alexandre, e-mail, salvar. Ele mandou lá, rapidamente, não sei se vocês perceberam, ele mandou enviando, né? Em seguida, veio aqui para o dado registrado com sucesso. Está aqui, os dados foram registrados com sucesso. Essa é a nossa primeira parte, esse é o nosso CRUDzinho, tá? De uma forma bem simples e prática, nós acabamos de inserir os dados ali na nossa tabelinha, tá? Agora, vamos partir para dentro do nosso select. Vamos lá, gente, dando sequência aqui para a gente fazer o nosso select acontecer, né? Deixa eu expandir aqui um pouquinho mais, vou aqui criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de read, né? Para a gente dar sequência do nosso CRUDzinho, read.php. Vou criar meu delimitadorzinho aqui de php também, tá? Vamos criar aqui nosso delimitador de php. E, de uma forma bem simples também, vamos fazer o nosso include. include, vou incluir minha conexão com o banco de dados, conecta.php, e vou fazer aqui uma variável chamada SQL, que vai ser igual. Aí, eu vou fazer aqui um select simplesão também, select asterisco from aluno. Tá? Essa é a nossa instrução SQL para estar selecionando todos os campos, né? todos os registros da tabela aluno. Em seguida, eu vou criar uma variável chamada exec que vai ser igual pdo opa, setinha, setinha, carry isql, tá? Ou seja, pega essa carry, né? Se select e executa ela, tá? Bom, quase tudo pronto. Agora, eu preciso de apresentar os dados na tela. Enquanto, aí eu vou chamar de reg de registro, tá? Vocês coloquem o nome que vocês acharem melhor. Enquanto, o nosso exec tá? É... frete, né? Essa instrução frete ela tem como objetivo estar pegando toda a nossa tabela, né? Cadê ela aqui? Tá aqui. Ela vai pegar toda a nossa tabelinha, verificar quais são as colunas e quebrar tudo em vetor pra gente. Tá? Então, é o que tá acontecendo ali dentro ali. Ela vai pegar todos os vetorzinhos e apresentar pra gente na tela. E a gente faz aqui, ó, eco, de uma forma bem simples. Vamos colocar aqui o reg também. Aí, como vai ser um vetor, a gente passa o valor dos vetores. Tá? Nós vamos passar o valor dos vetores. Então, aqui eu vou colocar um ponto de view aqui, um pontinho aqui no final. Vamos colocar aqui um tracinho pra concatenar os valores. Vou fazer um separador. É... Novamente, reg. Tá? Então, pega aqui essa variável. Essa variável se tornou um vetor. E aí, todos os nomes das nossas colunas lá do nosso banco, a gente pode ir colocando ali pra dentro do reg. Tá? Vamos ver se deu certo aqui. Reg. Vetor. E-mail. E vou finalizar aqui tudo aqui. Se tudo deu certinho, um br vai ele fazer quebra de linha pra colocar o próximo registro. Tá? Então, enquanto ele encontrar registro, vai selecionando e vai trazendo na tela pra gente. Vamos observar pra ver se deu certo. Deixa eu voltar. Atualizar. E vamos fazer o read. Tá lá. Bonitinho. Luiz Alexandre. Eu vou fechar o console porque por enquanto tá passando tudo bonito. vamos colocar aqui maria. Vou botar aqui maria.mei.com Salvar. Dados registrados. Vamos conferir no banco. Temos lá agora maria. 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 E se nós formos aqui no nosso read, maria. Tá sendo registrada lá também. Então nós temos ali o nosso select acontecendo de uma forma bonitinha e bem estruturada. Bom, o próximo passo nosso é fazer aí o update. O update é um pouquinho um pouquinho diferente em relação à nossa estrutura que nós fizemos até agora. Mas vai ser simples também. Bom, pra fazer o update, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse registro aqui. Pra cada registro nosso, o que eu vou fazer? Eu vou passar um echo. Isso aqui eu vou fazer da minha forma que eu acho que vai ser mais rápido pra gente estruturar isso daqui. E vou escrever aqui dentro mesmo. Vou passar aqui dentro do meu echo mesmo. Vou passar um A. Vocês definem aí a melhor forma de vocês estarem trabalhando. Eu vou passar que ele vai pro HF, né? Referência. cada vez que a gente que ele executar aqui uma uma linha o que ele vai fazer? Ele vai criar uma estrutura dessa daqui pra cada registro. Tá? Então eu vou fazer um HF pro nosso é update update.php Esse arquivo ainda não existe nós vamos criar ele e e esse update tá? E esse update o que ele vai fazer? Ele vai passar um ID um ID eu vou precisar de um IDzinho ali pra gente tá recuperando né? Quem é o carinha que eu quero atualizar. E como tá tudo dentro de aspas eu vou fazer assim ó reg id aí eu vou colocar aqui atualizar vou fechar aqui meu link a o pessoal vou fazer diferente eu vou até colocar aqui uma chavinha aqui na frente aqui pra ficar bonitinho pra ficar um separador e eu vou agora colocar um ponto e vírgula eu vou dar um ctrl c nessa linha e ctrl v aqui embaixo e escrever aqui ó excluir excluir e esse último carinha delete tá? mesma estrutura mesma formatação e pra deixar um separador mais interessante eu vou fazer um eco aqui ó e vou colocar um um hr pessoal vocês podem formatar isso aqui do jeito que vocês quiserem eu não vou ficar colocando bootstrap não vou ficar colocando recurso pra não ficar consumindo muito espaço apesar desse vídeo tá sendo já muito grande então tá lá pra cada registro eu tenho um atualizar tá? só de apontar aqui em cima aqui na barra de status já aparece ó que eu tô mostrando o id1 o id2 o id1 o id2 pra cada arquivo então se eu clicar aqui ele vai tentar achar o arquivo update com id1 se eu clicar aqui o delete com o id1 vamos começar pelo atualizar é eu vou otimizar também meu tempo de trabalho aqui eu vou pegar esse arquivo de formulário tá? e vou salvar ele como form update tudo bem? vai ser o nosso form de atualização tá? então o que nós vamos fazer aqui no nosso form de atualização deixa eu dar uma encurtadinha aqui é eu vou aqui dentro do meu form tá? eu vou fazer um negócio bem bem bizarro eu vou colocar aqui ó um php tá? eu posso conjugar dentro do form mesmo posso vir aqui ó vou criar um phpzinho aqui dentro e e aqui o que eu vou fazer aqui eu vou fazer um include tá? vou fazer um include do conecta pra ele conectar o banco eu poderia passar isso aqui como como sessão como outro item mas eu vou fazer aqui como é como select tá? vou fazer um negócio diferente aqui aí eu vou pegar aqui o método do read que a gente acabou de fazer tá? eu vou fazer aqui vou dar um ctrl c nesse carinha isso aqui eu tô otimizando o meu tempo de trabalho viu gente? e e agora o que que eu vou fazer? esse exec aqui ó eu vou trabalhar com ele da seguinte forma exec aliás eu vou fazer aqui o é o reg atualiza atualiza vai ser igual ao exec fetch bom o que que eu tô fazendo aqui nesse momento? eu já tô antes de começar a fazer a ajustar aqui a minha a minha a minha SQL só pra vocês entenderem eu tô fazendo a seleção vou executar a seleção e vou ao invés de fazer um loop de repetição eu vou criar somente um registro ele vai fazer somente uma situação então a gente precisa fazer um mod aqui né? vamos fazer uma modificaçãozinha aqui eu preciso de capturar o id do usuário que foi passado via url tá? então como está via url get get id ponto e vírgula e aqui eu vou passar vou trabalhar meu select aqui né? vou vir aqui ó select asterisco from id igual id então aqui o que que eu tô fazendo é opa faltou um air aqui ó seleciona todo mundo da tabela aluno enquanto o id for igual o id tá? como o meu id ele é do tipo inteiro eu não preciso colocar ele entre aspas tá? então vamos ver se funcionou aqui a nossa estrutura ao invés de colocar esse placeholder eu vou colocar aqui um value value e aqui ao invés de colocar placeholder eu vou colocar value e aqui ao invés de digite nome eu vou retornar um php aqui dentro php echo reg atualiza nome tá? ou seja pega o vetorzinho do nome e coloca ali dentro eu vou fazer a mesma coisa pro e-mail tá aqui ó e-mail deixa eu dar uma diminuída então tá aí vamos ver se deu certo aqui agora atualizei atualizei né vamos tá uma salvada vou clicar aqui no atualizar opa ô gente peraí o nome desse arquivo ele é update só peraí olha a técnica a gente vai fazer o nosso ah não, não, não para, para, para para tudo para tudo aqui eu vou chamar de form update form update o delete a gente vai deixar delete mesmo tá? eu vou chamar form update porque eu vou chamar um formulário então vamos ver se agora deu certo tá aqui atualizar form update ahn ele deu erro na linha 12 vamos observar lá na linha 12 tem um erro cadê meu form? aqui ah pessoal faltou aqui os parênteses aqui os parênteses isso aqui é um método né então o método ele precisa passar os parênteses tá aqui funcionou bonitinho tá maria 2 aqui tá lá bonitinho pessoal não estou fazendo tratamento aqui para saber se de repente o cara colocar aqui em cima via url 3 vai vir sem informação não existe né se o cara colocar aqui 1 vai aparecer eu não fiz esse tratamento aqui ainda tá depois em uma outra aula a gente faz esse tratamento em outro momento a gente faz esse tratamento mas a ideia aqui é só para mostrar para vocês como passam os parâmetros ali para cima tá aqui eu vou criar um botãozinho atualizar para não confundir ali com salvar né e aqui atualizar e vou colocar até um título aqui né para não confundir lá o nosso formulário h1 atualizar registro até ficar mais interessante ali para a gente ver a informação que é realmente o botãozinho de atualizar que a gente vai estar manipulando ele agora tá e aí no mesmo da mesma forma que vocês fizeram o salvar nós vamos fazer o atualizar lá no nosso main tá eu vou dar um control c nesse carinha novamente eu estou fazendo aqui de uma forma básica vocês podem estruturar da forma que vocês acharem melhor então o nome do botão chama-se atualizar e basicamente ele vai fazer a mesma operação que o outro documento aqui fez tá ele faz a mesma operação vocês poderiam fazer uma função estar juntando informações aí e fazer as coisas acontecerem então o que eu vou fazer aqui eu vou quando eu clicar sobre o botão atualizar ele vai executar isso aqui tudo né e chamar o arquivo chamado update tá e aí ele faz o mesmo processo né que a gente fez anteriormente aqui vamos ver aqui o que que acontece ó atualizar tá ele não atualizou nada porque ainda nós não passamos parâmetro nenhum né deixa eu salvar aqui aqui dá um ctrl f5 ó lá enviando né ainda não existe o nosso arquivo de update por isso que ele ficou ali no aqui no before send né então ele conseguiu passar isso daqui mas está aguardando acontecer alguma coisa né e depois que agora depois que executar é dados ao invés de registrado né atualizados dados dados atualizados com sucesso e agora vamos fazer o nosso update vamos lá update .php galera o update ele vai ser bem similar aqui ao nosso ao nosso create eu vou otimizar meu tempo aqui também vou dar um ctrl c nesse carinha e ctrl v aqui porque eu vou estar recuperando essas mesmas informações tá eu vou executar novamente a carry porém a única coisa que eu vou estar modificando aqui é o meu sql tá nesse caso aqui a minha sql vai ser update update aluno set tá é então atualiza a tabela aluno passando os valores para o nome que vai ser igual e aí a mesma coisa que eu fiz lá no outro exemplo né passar aqui as cotas o nome opa desceu demais aqui vírgula faço a mesma coisa para o e-mail porque eu também vou atualizar o e-mail aqui aqui e cifrão e-mail e eu tenho que passar uma situação né de condição where id igual o meu id ele vai ser o meu carinha de atualização constante tá então ele vou precisar de trabalhar com ele a todo momento e eu não passei ele aqui no nosso formulário tá então eu não passei ele aqui no formulário nesse caso galera nós temos algumas possibilidades tá eu vou fazer aqui uma possibilidade aqui que talvez seja útil para vocês em outro momento que é passar o id aqui ó então eu vou criar um outro input do tipo hidden tá ele vai criar um um campo escondido tá e eu vou chamar ele de id e eu vou passar os campos do id para ele tá ou seja o número 1 né e aqui eu faço a mesma coisa tá faço a mesma coisa aqui var txt id só para capturar o valor do nosso id né e recupera o campo do id tá então nós estamos recuperando o campo do id na hora de passar aqui os dados nós podemos também passar o id né id do id dois pontos txt underline id pronto agora nós temos o id também sendo passado como parâmetro tá então é só eu só acrescentei aqui no nosso formulário o hidden vamos lá update agora eu tenho aqui o id para colocar aqui também né no mesmo esquema tá mesmo estrutura e de e agora eu coloco ele aqui também ó né id tá feito né vamos testar aqui para ver se deu certo ou não vamos atualizar de novo aqui eu só vou mudar aqui ao invés de Luiz Alexandre completo né vou colocar só os primeiros nomes só Luiz tá vou atualizar aqui o dado dados atualizados com sucesso né ele passou aqui o parâmetro Luiz vamos ver se ele atualizou aqui tá aqui ó só Luiz se eu colocar aqui Luiz Alexandre Alexandre atualizar dados atualizados com sucesso tá ali né atualizei aqui no meu banco tá lá bonitinho se eu for lá no meu se eu vier aqui no meu read tá lá atualizado o meu campo já da forma que deveria estar se eu for atualizar aqui Maria por exemplo dados atualizados vamos ver se ele atualizou lá também tá lá Maria Luisa então foi registrada ali a informação bom gente agora se eu quiser fazer um redirecionamento é simples tá eu vou vir aqui no meu arquivo main né posso criar aqui um temporizador posso deixar esse dado aqui informado aqui sei lá vocês definam aí o que vocês preferirem tá é eu posso vir aqui e colocar um window ponto location igual read ponto php colocar um ezinho aqui no final atualizar ele pega e retorna para o nosso arquivo de leitura então ele mostra a mensagem rapidamente né se o seu servidor estiver demorando ele demora um pouquinho e aí faz a coisa acontecer e para encerrar vamos fazer aí o nosso delete né o delete ele é simplesinho também aqui no nosso read a gente falou que ele vai para um arquivo chamado delete então eu já vou criar aqui um arquivo delete ponto php o delete eu vou fazer direto acho que para ele ficar mais simples aqui eu vou pegar aqui a estrutura do read ctrl c ctrl v tá e o delete funciona da seguinte forma delete 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 from aluno where id igual a alguma coisa no caso do nosso delete eu vou criar uma variável chamada id que vai ser igual ao cifrão underline get porque o nosso o nosso parâmetro está passando via url e passando via url a gente recupera com id com get perdão id ponto e vírgula e aqui a gente passa o parâmetro né vou colocar aqui o nosso cifrão id executa e depois que executar aqui eu posso colocar o reader o reader location dois ponto read ponto php e aí o que ele vai fazer ele vem aqui dentro aqui executa a exclusão e volta lá para o nosso arquivo de leitura pessoal vamos fazer mais um teste está aqui Maria Luisa vou mandar excluir excluiu voltou para o meu arquivo principal se eu excluir aqui Luisa Alexandre ele exclui volta para o arquivo principal se eu vier aqui está limpo o nosso banco de dados está zerado né aí eu venho aqui no meu form e começo a cadastrar as pessoas vou colocar aqui o Guilherme arroba e-mail .com salvar dados registrados com sucesso vamos lá apiana dri vamos ver se eles estão lá no banco olha lá está todo mundo lá no banco vou voltar aqui para a minha tela principal né com meus dados vou mandar fazer aqui um read fazer a leitura estão lá essas pessoas vou mandar atualizar mandar atualizar o Guilherme atualizar atualizou veio aqui bonitinho Adriana vou colocar um Adriana e atualizar e está lá tem que apagar esse carinha aqui clico no excluir ele foi eliminado e saiu do nosso banco então minha gente é assim que vocês vão estar fazendo o ocrudizinho com PHP de uma forma bem simples tá eu usei aqui um pouquinho de AJAX para estar fazendo aqui o retorno do gravar e do atualizar e para o delete tá eu mandei passar o ID direto aí vocês podem usar a melhor forma de que vocês acharem para vocês estarem programando essa aqui foi só um exemplo tá espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula e aí Obrigado.